Olá! E aí, beleza? Olha só que bom! Não está chovendo em Londres, é dia de futebol com o tempo seco no Stamford Bridge. É, Gabriel, e acho que esse aí não se é leve, hein? Hoje eu acho que dá Chelsea. Walden, pensa em dois atacantes, sendo o CR7 e o Agüero. Não dá pra abrir mão do Agüero e nem do CR7, é óbvio. Mas desse jeito não tá funcionando. O Agüero não consegue... Só que assim, eu escalaria o Agüero ali também e o Cristiano Ronaldo na ponta. Mas não num 4-2-3-1, num 4-3-3. Agora pra jogar assim, tenta jogar os dois, mano. Olha lá. Bruno Fernandes, o Thiago Silva é o monstro! Aqui meu voto já tá tranquilo, já. Chelsea. Pô, o Milan ganhou os dois jogos, hein, gente? Só o Milan tá 100% no campeonato. A Jax não venceu até agora no campeonato. Tem? Cadê? Tem Bernardo Silva, Davi Silva. Quem mais? Aí tem Silva também, no Chalk? Não, é, já tem esses Silvas aí, né? Verratti, com o teu dois, Silva. Não tem mais Silva não, só esses dois. Esses dois. Thiago Silva, verdade, 3 Silva, mano. Cabe de 22, 73 Silva. Aí temos um sobrenome popular, hein? É chocolate, Thiagão. Pogba. Quadrado. Pogba. Ó o Pogba. Cortado ali o passe no meio do caminho. Chalk e Milan, que eram tidos como patinhos feios. Estão deitando o cabelo, hein, malandro? Bernardo Silva. Jogo para o Dybala, hein? Paulo Dybala. O ataque vai começando por ali. Quadrado. Está aí o desempate. Senta a mamona, quadrado. Não tem turriscar, acertou o zagueiro. Quadrado pensando na morte da Bizea. Senta a mamona, meu irmão. Cata ela aqui, hein? Dá-lhe um tapa na cara. Marcelo. Foi para cima, hein? Ótima enfiada de bola. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Hazard. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Olá. Mats Hummels. Sagione. Oi. Oi, Sagione. Bem-vindo ao meu canal. I'm sorry, I don't speak English, but please, follow me on Twitter, ok, man? Aí, estava ligado no lance, Belo Corte. Tem pressão forte no Marcelo. Leu bem o adversário e fez o corte. Puxou, tirou ali. Olha o Chalk. A marcação chega forte em cima. Uh! Aí, ó, não tem espaço para o Aubameyang e para o Douglas Costa fazer bagunça. E contra quem foi que o Chalk jogou? O Chalk jogou contra a Juventus e a Juventus deu espaço para eles fazerem bagunça. Futebol, moleque, fala seu lindo. E aí, como é que você está, meu querido Faralindo? Faralindo, eu ia te chamar para esse campeonato, Faralindo. Ia te chamar, mano. O pessoal que está aqui assistindo o canal, mano, ó, se vocês ainda não são inscritos no futebol, moleque, corre lá no canal, mano. É o canal do Faraló, que, velho, só que, tipo assim, essa é uma parceria, não é isso, Faraló? É uma parceria, gente, que ele fez com os outros manos, é isso, né? Eles estão na UOL, tem canal no YouTube também, mano. É muito louco. Eu estava lá a tarde inteira vendo eles falar da Champions lá, estava o Faraló. E o Fufex, Fufx, me corrija aí se eu estiver errado. É um projeto da UOL, mano, e o Faraló faz parte. Então, se você ainda não é inscrito lá no futebol, moleque, mano, corre lá, beça a moral, porque, velho, não tem como você não curtir, velho. O trampo dos caras é da hora demais. Estão estourados lá no TikTok. Eu não baixei o TikTok ainda, mas se você já tem TikTok, corre lá e curte. Futebol, moleque, mano, o negócio é da hora demais. Tem no YouTube, na UOL, você pode ser assinante da UOL lá também. O Faraló, para você ter as notícias certinho, né? E tem também no TikTok a parada. E, mano, só moleque e gente boa. Só moleque e gente boa, corre lá, mano. E tem o Faraló, né, velho? Tem que estar ligado que quando está o Faraló, eu estou atrás. Esse moleque é lindo demais, mano. É o melhor, né? Faralindo. E ele pegou bem na bola, saiu por muito pouco. É nada, é nada. O do Faraló está na frente. O seu é o melhor, o seu é o melhor. Eu fico vendo o seu para eu fazer igual. O Faraló, então, mano, a gente montou um campeonato aqui que é assim, Faraló. Você escala o seu time. A partir do que você escala, a gente põe para jogar no automático. Bateu. Vai, Tazan. Você coloca para jogar no automático. Então, juntamos oito aí. Quem tem que você conhece? Acho que tem o Nino que você conhece. Está os meninos do Clash, que é o Olden. O Gabriel Grandão, que era o Império Negão, o nick dele no Clash Royale. Quem mais na época do Clash está? O Diego. Então, o rapaziada do Clash, eu esqueci de alguém aí. Desculpa, gente. Então, aí como é que funciona, o Faraló? A gente escalou os times, né? Você escolheu uma bandeira, um escudo. E aí ia fazer nas compras. Teve sorteio para ver quem escolhia primeiro e tal. E aí a gente montou um campeonato. Só que não joga. É tipo o futebol manager, tá ligado? Você só escala e deixa o time jogar. E aí a gente está vendo aí quem é o melhor treinador, quem é o melhor manager. E o bicho está pegando. Estamos na segunda rodada e eu estou fazendo as lives aqui e postando o conteúdo já direto lá no YouTube. E aí eu ia te chamar, mas aí na correria acabei montando e correndo. Falei, ah, nem vou falar com o Faraló agora. Não, não conheço, Nerminho. OSM. Faraló, então, acabando esse a gente vai ter outra. Já tem um monte de mano que vai participar. Quero ver se eu monto uma liga. Um negócio maior aí já. Aí eu vou te chamar, mano. Queria muito que você participasse, velho. Porque não tem aquele desprendimento de você ter que igual. O Nino está trampando agora. Ele não pode assistir. Os vídeos vão lá para o YouTube. O time dele está aqui jogando. Eu quero ver se para o próximo campeonato eu consigo, enfim, ajuda para montar e colocar. Pelo amor de Deus, Hazard! Pelo amor de Deus, velho. O Firmino, né? Tem que fritar, hein, Gabriel? Tem que fritar o Firmino. Para pelo menos premiar com uma camisa, tá ligado? O primeiro lugar, enfim. Vamos ver se no próximo a gente consegue colocar um prêmio. Para ficar um negócio bem legal mesmo. E aí eu queria mais gente. Nerminho vai participar do próximo. O Enlil, eu queria que você tivesse. Ah, eu não vou mentir não, gente. Eu achei que o Chelsea ia ganhar, mas o empate para mim está ótimo. O empate para mim está ótimo. Maravilha. É de celular, olha depois. Eu vou olhar, menininho. Ó, SM, né? Deixa eu marcar aqui, porque senão eu esqueço. Até de sigla eu esqueço, mano. Aí eu botei fé em Farol, mas Farol manda, manja muito. Tem que dar uma sabotada em você, Farol, que você manja muito. Eu vi lá vocês falando, você manja muito. Tem que dar uma sabotada. Meu bota-fogo é fraco. Tem que ir. O Farol compra um jogador, nós tira, troca, coloca, baixa o overall do jogador, dá uma sabotada no Farol. Ele ganha fácil. Ah, Gabriel, para mim o empate aí é interessante. Mas assim, vocês viram a diferença? Vai se atrapalhar aí, hein? Está pressionado por três. Vai se atrapalhar aí, eu falei. Tomou, tomou. Tomou. Vai se atrapalhar, filho. Eita, espera aí, gente. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. É só que ia começar um evento aqui, eu só preciso fazer check-in, tá? Não vou atrapalhar nada não, espera aí. Tem até as oito da manhã para fazer o check-in. Me ajuda aí, gente. Ô, Farol, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou dessa placa e, mano, eu estava pensando nisso. Mano, eu posso colocar ela no notebook, vai funcionar? Eu tenho um notebook de oito gigas. Vai funcionar? Tipo, não vai zoar porque o meu é notebook? Eu não tenho nada a ver, eu estou viajando, funciona de boa. Porque eu não tenho um PC top, eu tenho um notebook da hora. Então, vamos fazer o seguinte, Farolindo. Vou te mandar aqui, ó, o meu WhatsApp, me chama. Vamos negociar ela, então, beleza? Me dá não, né? Porque você comprou, né, mano? Vai me dar um negócio, pô. Vamos fazer um negócio aí, espera aí. Deixa eu mandar aqui para você, ó. Estou mandando aí no chat aí, meu WhatsApp, mano. Me chama lá. No sussurro. Aí nós troca ideia. Isso é louco. Esse faraó é rico demais, é lindo demais. Ele vai me mandar de graça, mano. Mas faz uma troca, então. Então, nós faz uma troca, alguma coisa, então, que te interesse também. Vai negociando. O faraó é lindo. Então, não tem como amar o faraó, mas isso é louco. E o Albameyang é artilheiro isolado, com quatro gols. Deixa eu só marcar aqui, para eu não esquecer. Não teve assistência, né? Depois eu olho lá. Duas, mas depois tive que comprar mais umas icas para lives da UOL. Aí está encostado aqui. Depois você me faz uma camiseta do faraó aí. Pronto aí, está vendo como já fechou? Já era, pronto. Já achou o negócio, está vendo? Aí sim, faraó lindo. Está vendo? A gente vai se ajudando. Ai, tirou. Mano. Ah, mas eu falei, Gabriel. Estava voltando, o zagueiro correndo, três pressionando. Ficou apertado. Tem que empatar. Empatar é bom, hein? Vamos, pô. Dá a bola para o empate. Bate quadrado. Defendeu, pulou bem na bola. Ai, meu Deus. Dá uma tapinha de lado, boa. Foi para ver e rever muita... Que bolaça do de bala. Boa quadrado. Olha o gol de empate pintando. Está lá o gol de empate. Quero empate. Eu quero... Pensa muito para bater um gol. Boa demais. Agora é só segurar. Os dois times agora vai para a retranca. Não fica ninguém no meio. Gol a gol agora. Assim pode acabar assim. Não virar não, Gabriel. Virar não. Virar é ruim. Virar é desagradável. Vai virar o jogo. É ruim. Vamos manter assim. Entendeu? No empate é mais interessante para todo mundo. 70. É, rapaziada. O Tchauque do Willian não é brincadeira, não. Esse é o Aubameyang. O melhor jogador do campeonato é o Paco Gomes ou é o Aubameyang? Eu acho que o Aubameyang merece o título de melhor jogador do campeonato até agora. Até o momento é o craque. Não acho que é o craque da rodada de novo. Só com esse gol. Não saiu pela linha de fundo, não. Mas acho que ele está bem. Na rodada passada, a Prolly ganhou o prêmio de craque da rodada com três gols. Tirou o quadrado dentro do Dele Alli. Toda hora a máquina faz isso. Os caras tiram o craque, tiram o quadrado, o ombro do jogo e colocam o Dele Alli. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Vamos, só vai. E aí, Jamelô, contra-ataque, a defesa está posicionada. Olha lá quem chegou. Bernardo Silva tacou lá dentro. Taca lá dentro, filho. Você é canhoto. Ei, Gabriel. O homem cavou o pênalti. Você queria que virasse, Gabriel? O cara virou. É igual o Busquê. Toda hora entra o Busquê no meu time. Eu tiro o Busquê e ele entra. Alva Mayang vai isolar. Nem é ele que vai bater, hein? Quem é que vai bater? É ele? Não, é o Silva. Davi Silva. Gol. 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 Cortoal. No alto. Defesa. Essa craque da rodada até agora. Cortoal. Essa defesa garante um empate. Para mim, Cortoal. Oh! Você é louco, malandro. Que defesaça. Jogar atrás no placar é sempre muito complicado. E agora? O time tem que embalar depois de uma defesa dessa, mano. O Chelsea retomou a bola. Eles precisam meter pressão. Olha o Douglas Costa. O Chelsea é ousado. O Chelsea não gosta, né? O Chelsea vai pra cima, mano. Eu tô gostando desse Chelsea. Tô torcendo um pouco desse Chelsea. Não vou mentir, não, hein? Achei que o Chelsea ia passar por cima, mas tô gostando desse Chelsea. Mano, se eu falar pra vocês que eu já tô nervoso porque o próximo jogo é o meu, vocês acreditam? Ai, meu Deus! Boa, boa, boa. Dá tempo de pôr a bola pra frente. Ficou nervoso, tá batendo o árbitro. Fabinho no lugar do Rodri. Não pode comprometer, né? Aí vira o Pereva da rodada, hein? Perdeu o pênalti, está expulso. Agora define a partida. Chegou fazendo falta. Foi nada. Tem juiz que gosta de bater papo, Caio. Não teve cartão pra ele, não. Só conversinha, meu. É agora o quê, Gabriel? É falta no seu campo de ataque, de defesa aí, ó. Ó o Gabriel falando que é agora. Os caras vão jogar a bola dentro da sua área agora aí, rapaz. Você tá doido, né? Acho até que alguns árbitros deixaria o passar. Mas esse decidiu... Ó o Gabriel falando que é agora aí, ó, o Nerminho. Acabou. Acabou. Ele tava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Ele cruzou na medida e falou... Tá, Gabriel. Esse cara foi jogar a bola na área e falou o homem é agora. Eu falei, ô. Não era a bola pra mandar pra fora. Um gol perdido que pode fazer muita falta. Eu já tô nervoso pra pegar a Juve. Não vou mentir não, gente. Acabou. Apinta aqui, ó. Acabou. Vamos só ver as assistências aqui. Poderia ser pior, viu, Gabriel? Não reclama do empate, não. Com o empate ficou bom pra vocês. Crex, muito obrigado pela sua donate. Parece ser fake. Mas obrigado, porque eu sei que pelo menos no coração você fez de verdade, irmão. Isso pra mim é o que vale. Tá ouvindo, Crex? Não importa o que você fez na vida real. Não importa pra mim o que tá no seu coração. Caindo 20 doleta na minha conta ou caindo um beijo dessa sua boca linda, meu querido. Viu? Obrigado. Tchau. E aí